Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar a vocês aqui como vocês fazem para abrir as grades aqui no Bosque Selvagem Nessa parte, é logo no início do jogo Vocês tem aquelas grades ali que vocês querem abrir e talvez vocês não saibam como Eu vou fazer o que? Eu vou estourar essa porcaria aqui já para ela não me atrapalhar Errei, mas na volta eu acertei Então beleza, para vocês abrirem essas grades aqui e pegar o baú que está lá dentro Para vocês, a única coisa que vão precisar fazer é acertar lá em cima Vou pegar esse aqui, pronto E agora vocês tem que acertar naquele que está lá, que ele basicamente vai fazer o mesmo Olha, caiu e pronto, estourou Então a partir daqui é só entrar e pegar o prêmio que vai estar lá dentro, que é o baú De boas, beleza É isso aí galera, Vanessa, quero agradecer a vocês A gente está nessa localização agora aqui que eu estou mostrando a vocês também Importante, né, antes que eu me esqueça Quero ver os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, valeu Eu vou descer, fui Até o próximo vídeo Ok